Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam, ele tem feito bem em todas as coisas, ao surdo faz ouvir e aos mudo falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham em casa, pelo Youtube, pelo Facebook, caríssimo Padre Enio. A palavra de Deus hoje para nós, nesse nono e último dia de novena, que nos prepara para celebrarmos amanhã, nossa Padroeira, Nossa Senhora da Penha. A palavra de Deus hoje nos fala do poder da palavra de Jesus. Da palavra de Jesus que quando entra em nós, tem o poder de nos mudar e de nos fazer bem todas as coisas. Era assim que se falava de Jesus. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. E tudo isso pelo poder da sua palavra. Em Jesus, irmãos e irmãs, se realiza. As esperanças humanas. Em Jesus nós encontramos aquilo que nós humanamente sozinhos não alcançamos. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías dizendo Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, veja o vosso Deus e ele vem para salvar. Esse Deus que vem para salvar. Esse Deus que vem para dar ânimo, alma. Em grego ânimo e ânima é a mesma palavra e é a mesma palavra pela qual se diz alma. Então quando a gente diz assim, ah eu ando meio desanimado, significa eu estou desalmado. Um corpo sem alma é um difunto. Veja, o ânimo, a alma interior para as coisas vem de Deus e tudo isso se cumpre em Jesus. E aí Isaías fala dos sinais messiânicos, os cegos vão ver, o ouvido, o ouvido do surdo vai abrir, a boca do mudo vai se soltar, o coxo vai saltar, o leproso vai ser limpo e tudo aquilo que está árido vai brotar, borbulhar como um rio de vida. Mas veja, Jesus é o nosso ânimo. Crie ânimo. Por que criar ânimo? Porque todo mundo gosta de você? Não, não é todo mundo que gosta de você. Por que criar ânimo? Porque o mundo é perfeito? O mundo não é perfeito. Por que criar ânimo? Porque dessa vez meu marido vai mudar. Não quero desanimar a senhora, mas seu marido não tem cura não. Então para que criar ânimo? Ah, não vou criar ânimo, vocês vão ver só, o Corinthians não vai cair, vai cair. Vai, vai cair. Então não tem motivo para ter ânimo? Tem um motivo para ter ânimo, porque o nosso ânimo, irmãos, não é um otimismo. O nosso ânimo não é uma esperança de que a terra vai virar céu. O nosso ânimo é Cristo em nós. Quando Jesus nos toca, quando Jesus entra em nós pela palavra e pela Eucaristia, nós nos tornamos outra pessoa, cheio de uma alma, de um sopro, que é o próprio Espírito Santo de Deus em nós. Se você olhar o mundo hoje, grosso modo, e a igreja também, tem dois tipos de gente, grosso modo. Quem senta para reclamar, murmurar, praguejar, infernizar e se sentir desesperançado e vitimado. E quem, diante do mesmo mundo, dos mesmos fatos, se levanta para fazer algo. Isso resume uma paróquia, isso resume uma presa, isso resume uma igreja, isso resume os cristãos, isso resume tudo. O nosso querido Padre Enio está aqui, ele participa de uma comunidade belíssima, um carisma tão precioso da igreja, que se chama Comunidade Aliança de Misericórdia, não é, padre? Que faz um trabalho muito bonito com os últimos da sociedade, nas suas casas, nos acolhimentos, com homens e mulheres. E olha que nome lindo, Aliança de Misericórdia. Eu conheci um pouco porque tinha uma casa em Maringá e passei por lá uma outra vez. Veja, a gente pode olhar para esse mundo e para toda a tragédia do ser humano no pecado, no vício, na droga, no adultério, na pobreza, na miséria, no abandono. E a gente se refugiar num pessimismo, a gente desanimar até de ter filho, ter filho hoje em dia é que loucura, quanta gente está assim, não é? É difícil. A gente pode achar culpados, a gente pode entrar nesse cristianismo soturno, não é? Que fica correndo atrás de revelações e revelamentos, não é? De vídeos na internet falando sobre o fim, sobre profecias e profecias e profecias. É interessante a gente notar, por exemplo, o profeta Isaías, logo no início do livro do profeta Isaías, nem tão no início, ali pelo capítulo 5, capítulo 6, quando Isaías está no templo e diz que o templo começou a se encher de incenso, tudo começou a tremer, e aí ele viu os querubins, os serafins gritando, ele viu Deus, o trono de Deus, e aí aquela palavra dizendo assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Que é o que a gente diz ou canta em toda missa, está lá no profeta Isaías, na Bíblia que você não lê. E aí, Isaías diz, ai de mim sou um homem pecador, de lábios impuros, o povo é tão ruim quanto eu, mas ele diz assim, ouviu uma voz, a voz do Santo do Santo, dizendo assim, a quem enviarei, quem irá por nós, ele diz, eis-me aqui Senhor, envia a mim. Quando a gente faz uma experiência de Deus, meus irmãos, a gente entende uma coisa, a terra está cheia da glória de Deus. Portanto, esse tipo de fé, esse tipo de igreja, que talvez é a que você gosta, de ficar o dia inteiro em casa, sem fazer uma boa obra para ninguém, só infernizando o alheio, e assistindo o vídeo de padre que nem bota o rosto, que fica falando que vê, que vê, que vê a Nossa Senhora, que vê, que vê, que escuta a Nossa Senhora, e é sempre assim, o mês de outubro vai ser terrível, o mês de novembro, meu irmão, que mês que foi fácil, desde o dia que você nasceu. E não faz uma obra de misericórdia, de caridade para ninguém, e não faz uma obra de apostolado em favor da igreja para ninguém. Tem gente que gosta desse tipo de fé, só que esse tipo de fé não está na palavra, porque a fé da palavra diz que no momento mais terrível da vida de Israel, quando eles eram governados por usias, aquela tranqueira, um homem teve uma experiência de Deus, olhou para o mundo e viu a glória de Deus, não quer dizer que ele viu que a vida era fácil, nem que não precisava mudar, tanto é que ao mesmo tempo que ele vê a glória de Deus, ele diz, Senhor, me envia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra que nós ouvimos, nos fala de uma esperança, e essa esperança não é uma ideia, essa esperança não é um otimismo, cristianismo não é otimismo, cristianismo não é autoajuda, mas cristianismo é ajuda do alto, o alto desceu na terra em Jesus e ele é possível a nós, nos sacramentos que celebramos e recebemos e na palavra do Cristo que escutamos. E aí a gente precisa saber dos níveis, dos graus, da presença de Deus e da proximidade de Deus conosco. A maior presença de Deus, a maior proximidade de Deus é a Eucaristia. Não existe nada que seja mais próximo, íntimo e contato com o céu do que comungar. Não tem. Aí você foi naquele grupo de oração, tocar aquela música nova da cola de Deus do Freigilson, você se arrepiou, da unha encravada ao último fio de cabelo, então. Mas isso não é a maior presença de Deus na sua vida. A maior presença de Deus, o lugar onde Deus está, é a Santíssima Eucaristia, que em segundo lugar tem que ser adorada, no sacrário ou no Santíssimo Sacramento. Mas em primeiríssimo lugar Jesus instituiu a Eucaristia para que possamos comungar. Por isso que eu não entendo você, que vem comungar com chiclete, que vem comungar com a mão anotada, telefone dos outros, quando não está escrito assim, 1 barra 2 quilo de patinho. Seis tomate, presunto, mussarela. Você não lava a mão não? Foi quanto dia que você não lava a mão? E aí vem comungar, assim, dispersa, arrancando cutícula, comunga, ainda fala assim para quem está do lado, ai, bem que podia ter uma adoração do Santíssimo hoje, né? Bem que podia ter o passeio do Santíssimo. Meu irmão, se passando é bom, dentro é melhor, você não acha ou você não entende nem a fé que você reza? Primeiro lugar onde esse Deus que é ânimo se dá a nós em Jesus, sobre tudo e sobre maneira, na Eucaristia comungada. Dois, na Eucaristia adorada, não me confunda. Três, na oração pessoal, quando a gente reza, quando a gente tem um momento de oração na nossa vida, no nosso dia, quando a gente se põe na presença de Deus e entra dentro de nós, e para isso precisa fazer algo que eu não sei se você consegue. Fala para quem está do seu lado, eu acho que você não consegue o que o padre vai falar agora. Você tem cara de frouxo. Você tem cara de dodói, você não consegue. Você não consegue o que o padre vai falar agora. É que essa pessoa do seu lado sabe o que eu vou falar agora. É que para ter um momento de oração pessoal é preciso soltar o celular. Cutuca. Fala, eu não falei que você não consegue. Que um dia as crianças vão nascer com o celular na mão já. Para que o médico tirar pelas perninhas. Dá o primeiro tapa. Ele não vai falar assim. Eles vão falar assim. Qual é o wi-fi? Qual é o wi-fi? Não, você vai ver. Escreve aí. Você ainda vai ver coisa nesse mundo, meu filho. Meus irmãos, para rezar tem que soltar o celular. Nós estamos criando um mundo e nos tornando pessoas dopadas. A gente sente tédio, a gente sente vazio. A gente não tem o que fazer. Não tem aqueles momentos gostosos da vida que a gente não tem o que fazer? Você olha para o relógio e não está cedo para dormir. Está tarde para ir na casa de alguém. Você não sabe se você está com fome. Você não sabe se você abre a geladeira ou toma um banho. Sabe aquele parênteses no dia? Sabe o que é isso? Era hora de fazer uma oração. Era hora de rezar. Era hora de sentar na beira da cama ou no sofá. Fazer o sinal da cruz. E elevar um ato de fé. De afeto a Deus que mora dentro da nossa alma. O que a gente faz? Celular. Celular. Achar alguma coisa que não serve para nada. Primeiro lugar do Deus que nos dá ânimo sobre tudo, sobre maneira. Na Eucaristia comungada. Segundo, na Eucaristia adorada. Terceiro, na oração pessoal. Que você talvez nunca fez uma oração pessoal direita na vida. Parece absurdo, mas não é, meus irmãos. Tem gente que vai passar a vida nessa terra. Vai morrer, velho. Sem nunca ter rezado, apesar de ser católico. Sem nunca ter rezado, apesar de ser católico. Que não perde missa. Porque você não consegue rezar nem na missa. Nem na missa você reza. Você não reza os ritos. Você não reza com os ritos. E quem não consegue rezar nem com a missa, e é a maioria do povo que vem na igreja, não consegue rezar com a missa. Essa é a triste verdade. A maioria de nós aqui não consegue rezar nem com a ajuda da missa. Nem com todo esse suporte. Quanto mais rezar sozinho em qualquer momento, qualquer hora. Mas o Deus que cria ânimo e alma em nós. Porque o mundo nos desanima. O ser humano nos desanima. Eu mesmo me desanimo. De mim mesmo. O ânimo que só Deus pode dar. Rivotril não pode dar. O ânimo que só Deus pode dar. Vitória, conquista, humana, nenhuma pode dar esse ânimo. Meus irmãos, as coisas humanas, elas quando muito, nos dão algum momento de conforto, prazer e sorriso, só para nos lembrar quem é a fonte disso tudo, que é Deus. E nós precisamos dessa alma em nós. Vede, é o vosso Deus que vem dar a alma, o ânimo. É Cristo. E Jesus que está, quarto lugar, na oração comunitária, daí também. Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então a palavra começa com uma esperança. Prometendo uma doação de um ânimo e de uma alma. Quem é que faz isso por nós? Jesus. Quando esse toque acontece em nós, algumas coisas vão acontecer. Uma delas está na segunda leitura, que nós ouvimos aqui, da carta de São Tiago, dizendo, meus irmãos, irmãos, a fé que vocês têm em Jesus, glorificado, não pode admitir acepção de pessoas. E aí ele vai dar um exemplo da acepção de pessoas. Imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel no ouro, muito bem vestida, e também entra um bem pobrezinho, chinelo de dedo, uma roupa muito surrada, diz aqui. E você diz para o que está bem vestido, tem lugar, senta aqui. Cabe. Mas no seu banco cabe mais um. E entrou alguém muito mal vestido, sei lá, camiseta do Flamengo, do Corinthians. Você olha, abre as pernas e fala, não, o banco já está cheio, já... Ora, e diz para o que está pobre, fica de pé, ou senta aqui no chão. Não estão vocês fazendo discriminação entre vocês? Não estão vocês usando de critérios injustos? E aí, meus irmãos, a verdadeira experiência de Jesus nos coloca numa postura com a vida de simplicidade. De simplicidade. Não é ser porco, não é não tomar banho, não é não ser limpinho, mas nos coloca numa experiência de simplicidade. A experiência da fé não se mede pelas conquistas. A pessoa não é grande na fé pelo tanto que conquistou. Ela é grande na fé pelo tanto que renunciou. É muito diferente. A fé se mede por tudo aquilo que você renunciou e deixou para trás, não pelo tanto de coisa que você está pedindo e engolindo para ter. Aí ele diz, Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Olhemos quem andava com Jesus. Olhemos as primeiras comunidades, atos dos apóstolos, olhemos a comunidade de Tiago. Olhemos, meus irmãos, nós mesmos aqui. E vamos de novo, a pergunta é retórica. Queridos, não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Herdeiros no reino? Que prometeu as que o amam? E Deus que escolheu os pobres, nós uma vez escolhidos por ele, ficamos bajulando quem tem sobrenome complicado e patrimônio maior que o nosso. Não é? E São Tiago está dizendo, mas foi esse que Deus escolheu? A simplicidade e a caridade. Agora, onde é que se dá o encontro com Jesus? O evangelho de hoje nos diz então que Jesus, na sua profunda misericórdia, passou em cidades pagãs. Jesus é um bom judeu. E até mesmo os discípulos têm alguma dificuldade para assimilar o método de Jesus. Porque para o judeu, dependendo da cidade, o que você passa, você já ficou contaminado só de atravessar. Então diz lá o evangelho, ele saiu da região de Tiro, que é a região de pagão, passou por Sidônia, pagão também. E foi até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, dez cidadezinhas. Acontece que, para ir de Sidônia para a Galileia, não precisa passar na Decápole. É uma volta imensa que Jesus deu. Mesma coisa de querendo ir para o Moarama, primeiro você vai lá em Cascavel. Jesus aumentou a viagem vários dias aqui. E a Decápole é a região de pagão. E Jesus passou no meio dos pagãos. Trouxeram então, diz a palavra, trouxeram a Jesus, um homem surdo que fala com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Como é que acontece esse encontro com Jesus? Primeiro, por um ato da caridade humana em relação ao outro, que sabe o seguinte, este outro que eu estou vendo. Enquanto Jesus não o tocar, ele é pobre. Está de Lacoste, aqui, Adidas aqui, iPhone no bolso. Mas Jesus nunca tocou ele? Pobre, miserável, desgraçado. Por uma profunda caridade, o evangelho de hoje começa. Levaram um homem até Jesus. Enquanto você luta para ficar acordado ou acordada, e enquanto você pensa o que você vai fazer com esse chiclete, porque eu não sei se você vai comungar com isso na boca, vou colocar uma pergunta para todos nós fazermos um exame de consciência. Quando foi a última pessoa que você levou até Jesus? Quem é que vai entrar no céu graças a você? Pergunta aí para você mesmo. Bota a mão no queixo, assim, dá uma coçadinha aqui, assim. Quando foi? Quem é a última pessoa que eu levei até Jesus? Não fosse eu, fulano, fulano. Quem foi que eu levei até Jesus? E aí alguns têm que bater na própria cara. Vai! Todo mundo batendo na cara. Eu não tenho que fazer janta, eu estou sem pressa. E fala assim, eu não acho que eu nunca levei ninguém para Jesus, não. Eu não levo nem meus fios. Levaram um homem até Jesus. Isso, meus irmãos, é o maior ato de amor, caridade que a gente pode fazer na vida. Essa é a nossa maior missão. E saber isso nos dá a graça, olhando para o padre, de não viver curvado sobre o nosso próprio umbigo. Às vezes a gente atende crianças, adolescentes, jovens, que convivem com a mãe que não sara nunca da depressão, que vivem atrás de um homem para chamar de marido, já está no quinto, no sexto, no sétimo. De um pai que não consegue ficar sem baralho, cachaça, pornografia. A gente vive, às vezes, rodeado de pessoas que nunca vêm sem pecado nenhum. Eu vou te dizer uma coisa. Esses pecados nunca vencidos, não é porque a carne é fraca. Aliás, meu irmão, minha irmã, a carne de quem é forte? Esses pecados não vencidos, não são vencidos por pessoas que são incapazes de amar. Então, no exemplo que eu estou dando, bem grotesco, assim, talvez até um pouco distante do seu convívio, não sei. Essa mulher que vive dobrada nessa depressão, de marido em marido, mora junto, separa, apanha de um, vai na casa do outro, volta no outro, e do lado dela ela não vê crescendo um menino que não fez Primeira Eucaristia, não vai crismar, uma menina que está dançando funk, assistindo baboseiro de interna em interna, ela não vê nada, porque ela só vê ela e o pé na bunda que nunca cura, ela e o sonho de ter um amor, uma família, e ela não ama. Ela não entende o que é o amor. Porque ele não entende que o maior ato, que o maior empreendimento da vida é levar a sua esposa, é levar os seus filhos a Cristo. Ele não entende isso. Então ele vive dobrado no estou triste, estou com raiva, eu ganho pouco, desgraça de governo, meu time não ganhou, mulher nojenta lá em casa, só grita, aí ele dobra em cima do umbigo dele. Aí a pessoa quer uma oração poderosa para desdobrar do umbigo. E tem um G de desdobrar do umbigo. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Essas pessoas que levaram o surdo e o mudo até Jesus, será que eles não tinham problema? Se brincar, tinha mais problema que o surdo e o mudo. É ou não é verdade? Se brincar, estava com a vida macochada, apertada, que a do surdo e o mudo. Mas o coração é capaz de ter dó do surdo e do mudo. O coração é capaz de desejar que esse surdo e esse mudo amem aquele Jesus que é um queridaço. E isso cura, isso exorciza a pessoa. O amor nos cura, meus irmãos. O amor a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo nos cura. Nós vemos num mundo de gente egoísta que quer uma oração poderosa. Não tem oração poderosa se você não quer amar o próximo. E se você não entende que o grande ato do amor e que o grande sucesso da vida é que alguém agora tenha Jesus por causa de você. Talvez por causa de você o sítio que o falecido seu pai deixou que tinha 30 alqueires e agora tem 35 alqueires. Talvez por causa de você 100 vacas que você herdou agora são 130 vacas. Talvez por causa de você um fusca virou palio. Olha que lindo. Né? Talvez por causa de você não iria eleger, elegeu que você fez campanha pra ele. Mas o grande sucesso da vida e é o que completa a alma é por causa de você alguém encontrou Jesus? No encontro que qualquer um teve com Jesus tem quanto do seu tempo da sua oração do seu dinheiro da sua carona do seu talento do seu dom o que você fez pra alguém encontrar Jesus na vida? E tristemente, meus irmãos talvez a gente devesse dizer a maioria de nós não tem nada a ver com o que Deus está fazendo nessa terra. E Deus está fazendo muita coisa nessa terra. Deus está fazendo maravilhas nessa terra. Mas você vive cansado. Mas você vive estressado. Mas você tem tanto problema. Mas você não concorda com o padre. E esse ano então pra ajudar tem eleição. Mas a ministra é mulher do vereador. Mas o vereador canta na igreja. Mas o prefeito é amigo do padre. E você é uma jumenta perfeita. E tudo aquilo que Deus está fazendo na terra e acredite ele está fazendo muita coisa nessa terra você está ficando de fora. Meu querido de novo você já levou alguém até Jesus? E nas pessoas que foram você tem 1% de mérito? Às vezes na conversão de alguém a gente é sócio majoritário eu tenho 60% dessa conversão é minha. Às vezes eu sou sócio minoritário 10% mas você tem que ter parte naquilo que Deus está fazendo na terra meu querido. Levaram uma pessoa até Jesus isso é amor isso é fé e isso é amor ao próprio Jesus porque Jesus com certeza ganhou um fã eu não consigo imaginar não ser o senhor padre porque tem gente ruim de todo jeito mas o senhor vai concordar comigo o senhor consegue imaginar esse mudo que agora fala falar mal de Jesus agora? Acho que não né padre? Aqui não tem não sei lá em São Paulo se tem gente assim cidade grande é diferente você consegue agora esse surdo que nunca escutava não querer ouvir a voz de Jesus dá pra imaginar o sujeito que era cego Jesus deu dois oi pra ele agora ele olha pra Jesus e fala assim eu não sei essa barba que ele usa você consegue imaginar isso? então as pessoas quando levavam pessoas até Jesus amavam as próprias pessoas e amavam Jesus ter quem nos leve ser alguém que leva e aí o encontro com Jesus se dá depois disso tudo ainda fora da multidão interessante isso alguns milagres Jesus mandava que todo mundo saísse né? quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo ele falou sai todo mundo fica só o Pedro o Tiago e o João gente tem certas companhias que nem Jesus aguenta sério mesmo você já ouviu aquela né? ai padre não sei se essas coisas existem minha cunhada vai em casa aí assim sempre que ela vai a samambaia murcha e o meu filho pega febre que ele fica uns dois três dias quebrantado sim existe tem gente que é pesada tem gente amigo que o máximo que você tem que fazer é assim ó opa bom opa bom segunda frase vou te ajudar a sobreviver nessa vida com mais saúde ó você vai aprender três frases primeira opa bom vamos fazer? faz assim comigo opa bom opa bom essa é uma que você vai usar segunda que você vai usar tá calor né vai fala tá calor né terceira que você vai usar quando a pessoa começa a falar dos outros que não tão ali aquelas pessoas parecem uma metralhadora aí te manda aquele print no teu whatsapp terceira frase que você vai falar assim complicado né véi fala comigo complicado né véi vai opa bom tá calor, complicado, não é, velho? Olha aqui, ó. Ih, filho! Se você usasse essas três, nem no psiquiatra você ia. Opa, bom, tá calor, complicado, não é, velho? O senhor tem dois anos só de padre. Eu vou fazer 13. Depois você me faz o pix, que é o que eu vou falar agora, vai te ajudar. Padre, às vezes, até nos nossos atendimentos, a gente escuta, escuta, escuta e fala. Complicado, não é, filha? Tem gente que não serve pra outra coisa, a não ser pra fazer a samambaia murchar e a criança pegar a quebrante. Tem gente que é pesada, é do mal. Olha o que Jesus fez. Veio todo mundo. Senhor, o senhor não bota a mão nele, o senhor não responde. Jesus falou, eu já vou rezar. Vem cá, querido. Não, fica aí, a senhora fica aí, fica na intercessão. ó, fica ali, isso, o senhor também, vai com ela lá, isso. Vem cá, você. Gente, nem Jesus dava conta de fazer tudo que sabia e podia rodear de certos tipos de pessoa. Quando é que você vai aprender a selecionar um pouquinho melhor quem faz parte da sua vida, da sua casa? Quando é que você vai aprender a fazer férias sozinho? Ou o teu casamento é tão ruim assim? Trabalha o ano inteiro, uma correria, né? Quase nem se vê. Se vê a noite, já é tarde. Aí quando vai pegar a férias, tem que enfiar a cunhada, cunhado, sogra, filhado. Tudo dentro de um apartamento com cheiro de mofo em Camboriú ou numa casinha calorenta lá no Porto Camargo com aquele povo que toma cerveja, escuta música alta e que só fala tudo o que você educou ao contrário para o seu filho e com uma semana de casa de parente é desfeito tudo o que você trabalhou em cima da cabeça da tua filha um ano inteiro com cinco dias que ela ficou com a priminha. Você sofre o que você merece. Tem dó, não. Quem não pensa merece sofrer, gente. Jesus tirou o homem da multidão. Então vamos lá de novo. A gente vai fugir do mundo? Não, hein. Tem que conviver com o mundo, sim ou não? Então vamos lá. O que a gente vai fazer a partir de hoje? Opa, vamos? Tá calor, né? Não, mas você sabe o que é que você quer? Complicado, né, velho? Complicado. Fio, olha para o padre e depois você arruma o teu relógio. A humilhama é importante. É importante para você também. Jesus tirou o homem da multidão. E esse tirar da multidão só aconteceu porque Jesus quis? Não. E se o homem não quer? Eu posso pegar. Vem cá, vamos ali. Me chama para ir em algum lugar. Não, mas com essa força eu não vou em lugar nenhum. Não, eu não quero. Eu quero rezar a missa. Não, mas eu não quero. Não quero. Solta! Pronto, senta. Jesus quis levar ele para um lugar separado, sim ou não? Ele foi a força. Ele se deixou levar. Simples assim. Deixar-se ir. Correto? Jesus levou, mas ele deixou. E meus irmãos, Jesus nos chama tanto para um lugar sozinho, para um lugar retirado. Longe da multidão. Longe da multidão. Essa multidão são pessoas, mas essa multidão também são os nossos pensamentos. Parabéns para você que veio na missa hoje. Mesmo não estando num bom momento. Talvez tua semana não foi fácil, talvez você quase não veio. Mas se você tivesse ficado na sua casa, mesmo que tivesse ficado sozinho ou sozinha, de pessoas, você não tinha ficado sozinho, você ia estar no teu sofá dentro de uma multidão. Segunda-feira ela vai ver, diz, não, eu vou falar, não, dessa vez vai, porque assim a gente fica pensando, tendo paciência, as pessoas acham que nós é tapete. Ah, eu vou falar com ela, desgraçada, ela vai ver. E outra também, o meu marido já passou da hora. Eu fico nessa de que, ai, não pode, porque toitada, a mãe dele morreu, mas morreu já faz três anos. E você estava aqui dentro, dentro de uma multidão. E às vezes, meus irmãos, para se afastar da multidão, tem que se afastar de pessoas, mas às vezes a gente tem que se afastar de um lugar. Por isso que é bom vir à igreja, vir num grupo de oração, vai ter terço na casa da fulana. Por isso que a gente precisa se mover, às vezes, fisicamente. Você já reparou que às vezes o lugar onde você sente mais angústia e raiva é deitado no sofá? Na cama. Aquela cama que você está pagando até hoje. Não combina nem com o teu quarto. É um drama, né? Comprou a cama, agora o quarto ficou, o quarto é pequeno. Você vê, derruba a parede, eu troco o colchão. É? Mas não consegue dormir. Olha que interessante esse gesto físico da gente sair de um lugar. Dá os parabéns para quem está. Ainda bem que você veio na missa hoje, não tinha nada de melhor na sua casa. Fala para ela, ele não morde não ali, vocês dois aí, parece que não se relam, você toca? Fala para ele aí, ajuda ele aí. Olha que bom que você veio, tinha nada de melhor na sua casa. Nada de melhor. E aí então Jesus, eles pedem algo a Jesus, Jesus toca nele, é a fé. Eles tinham uma expectativa. Jesus toca nele. E Jesus vai tocar nos ouvidos do homem, né? E aí Jesus vai fazer um ato que para aquele tempo tinha algum sentido. a saliva era vista como algo um tanto quanto medicinal caso a pessoa fosse muito saudável, né? E a saliva comunica demais a intimidade da pessoa. Tem algo mais íntimo de que beijar na boca? Não tem. Só algum nível de encantamento, amor e desejo justifica o beijo na boca. Certo, sim ou não? Porque você quer ver? Olha que bobado. Quer lamber? Não quer, né? A saliva sugere profunda intimidade. Segunda coisa, o livro do Gênesis diz que Adão e Eva eram dois bonecos de terra, sem vida, sem ânima. E Deus soprou. O que é a saliva? A saliva é o cúmulo do sopro. Pega a sua mão e fica fazendo vira o quê? Água. Saliva. Quando Jesus põe a saliva no homem, ele está comunicando a sua divindade. Ele está comunicando a sua profunda e a santidade da sua humanidade naquele homem. Por isso, meus irmãos, toda graça, toda cura e toda bênção vem de um Deus que se fez humano, carne. É por isso que a fé cristã católica, ela é sacramental. O teu travesseiro não absorve o teu pecado. Olhar para a tela de uma TV não te dá a comunhão. Entende isso? Dizer que ama a Deus não te torna filho sem a água do batismo. Todos os milagres de Jesus passam pela sua humanidade. A humanidade de Jesus ficou conosco na parte física dos sacramentos. Óleo, água, pão, vinho, tudo isso aí. E aí Jesus suspira sobre o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus suspirou? Hum, hum. A coisa mais fácil é criar. Botar no mundo, né? Educar é que é difícil, né? Deus para criar Adão e Eva gemeu? Nada. Fez. Vive. Mas salvar é muito mais difícil que criar. Jesus geme, suspira sobre aquele homem. Olha para o céu, intercede para ele, diz a palavra, com um gemido. E diz, Éfata, abra-te, miséria. Se abra, filho. Meus irmãos, Deus tem gemido sobre nós. Você escuta Deus gemendo sobre você? Sobre pessoas? Através de fatos, de acontecimentos, de palavras. Deus gemendo na cabeça do ser humano. Éfata. Abra-te. E aí diz a palavra. O que que abriu primeiro nele? O ouvido. Porque, gente, nós somos aquilo que nós escutamos. Por que que a gente fala português, não fala chinês? Porque, desde sempre, a gente escuta português, não escuta chinês. Certo? E aquilo que a gente escuta, nos molda, nos faz. Você conhece gente que fala, eu não presto mesmo. Eu não sou ninguém mesmo. Eu nunca vou conseguir. Não, vamos. Não, isso aqui não é para mim, não. Eu nem tenho roupa. Isso, eu vou nesses lugares. Nós somos as palavras que a gente escuta dentro de nós. Nós somos as palavras que a gente lembra quando está feliz ou quando está triste. Quando a gente fica feliz ou triste, você lembra algum versículo bíblico? Você lembra alguma palavra de Jesus? Ou você lembra refrão de música sertaneja? O que você lembra? Quanto está feliz ou quanto está triste? Nós somos a palavra que a gente lembra. A palavra que nos convoca. Quando Jesus, quando aquele homem se abre, a palavra de Jesus, a primeira coisa que abriu nele foi o? Ouvido. Porque, irmãos, nós precisamos ouvir a Deus. Dar ouvido a Deus. Dar ouvido a Deus. Aí você fala assim, não, mas eu dou. Não perco missa mais não, todo domingo. Faça salva, faça. Praia, isso, eu não perco missa. Que bom. Mas é pouco. Gente, nós vamos ouvir Deus todo dia. Não é de domingo. Não é de sábado. É todo dia. Deus fala conosco todo dia. A palavra é todo dia, tem palavra de Deus. E aí quando ele escuta bem, quando ele escuta a partir de Jesus, diz o evangelho que a língua dele se soltou, ele começou a falar direitinho. Por que que muitos de nós falamos tão mal da vida do outro? Falamos tão mal a nossa fé. Não sabemos falar direito nem os nossos pecados na hora de confessar. Não sabemos falar uma palavra de sabedoria pra ninguém. Porque o nosso falar é resultado do nosso ouvir. Se a gente ouvisse a Deus todos os dias e o ouvisse bem, o que que tava facinho, fluído na nossa boca? Boas palavras. Porque, vamos lá de novo, por que que pra você é tão difícil dar um conselho pra alguém? Por que que o máximo que você conseguiu, depois de uma vida toda dentro da igreja, olhar pra alguém e falar, complicado, né, véi, vírgula, procura o padre. Ponto final. Essa tua palavra curta, xoxa, essa tua palavra ausente, nada mais é do que tudo que você não ouviu, ou não ouviu direito, ou entrou na orelha, saiu na outra. Quando ele escuta bem, éfata, se abre pra palavra que tá batendo aí na tua inteligência, na tua orelha, abre isso. ele começa a falar bem. E de Jesus se diz que ele fazia bem em todas as coisas. O surdo faz ouvir, o mudo faz falar. Olha que interessante isso. Jesus sabia corresponder à necessidade das pessoas, né? Vai ver que tinha dia que Jesus acordava, falava assim, com vontade de fazer um aleijado andar hoje, faz assim, tem uns 15 dias que eu não faço aleijado andar. Vou fazer um aleijado andar hoje, acho tão legal, a pessoa pular, sair da cadeira e sair andando. Só que naquele dia não tinha um aleijado, tinha um surdo. E o que Jesus fazia pelo surdo? Dava uma perna nova? Não, curava o ouvido. Quando a gente anda com Deus, meus irmãos, a gente vai ficando eclético. A gente vai ficando versátil. Você pode ver que no reino de Deus, quantas pessoas no reino de Deus, elas fazem mais de uma coisa bem feita. Isso é tão lindo. É tão lindo. Quando de fato você se abre ao Espírito Santo, e às vezes você se abre ao Espírito Santo porque você descobriu algo que você faz bem feito. Reconheceram isso, convidaram você, porque nisso é bom. Quando você vai andando com Jesus, passa um tempo, você está chutando com a direita, com a esquerda. Você bate o escanteio, fala, ih, ninguém para cabecear, deixa que eu mesmo vou. E ainda cabeceia. O surdo, ele faz ouvir. O mudo, ele faz falar. Ele tem feito bem todas as coisas. Que coisa linda, gente. E tudo isso pela fé de um povo que vinha ouvindo falar, né, de Jesus e se animou a ter uma caridade verdadeira com o amigo surdo mudo. Levá-lo até Jesus. Portanto, meus amigos, meus amados, irmãos e irmãs, Jesus é o nosso ânimo, a nossa ânima e a nossa alma na Eucaristia a ser comungada, na Eucaristia a ser adorada, na palavra a ser rezada e meditada na nossa oração pessoal, quando estamos reunidos. E sim, o Senhor vem até nós também pela intercessão da Virgem Maria, na intercessão dos santos e santas de Deus. Eu vivi uma alegria muito grande no final de semana passado lá em Curitiba, teve o Encontro Nacional dos Campistas. Um casal de Minas Gerais estava lá e falou, padre, a gente veio aqui para agradecer, porque nesse ano a gente estava lá na festa de São José, nove anos de casado e a gente não tinha filho. E a minha esposa estava terminando o tratamento do segundo câncer já, com 36 anos de idade. Nós temos nove anos de casado. E a gente pediu que o Senhor fizesse uma bênção sobre ela. e depois a gente pagou um café para o Senhor. O Senhor lembra? Aí que eu lembrei deles. Foi na hora do almoço de São José, bem lá onde vende café. E eles são bem mineirinhos mesmo os dias de falar, sabe? O Senhor permite agora pagar um café para o Senhor? Falei, claro, rezar de graça, paga um café, pelo menos. O Senhor achei tão bonito que eles pediram, a gente veio. O Senhor não faz uma oração, não pede adeus? Falei, vamos olhar para a imagem de São José que está lá no palco. Coloquei a mão na barriga dela. Mas aquele homem, ele pediu assim, com tanta educação, com tanta esperança, tão desenganados pelo otimismo humano, terminando o segundo câncer, segunda quimioterapia da vida, tadinha. Né? Sabe quando você vê que a pessoa tem fé? Eu rezei pelos dois, mas pedi para ele colocar a mão nela. O marido dela é ela, né? É ele, né? Não é eu, né? Põe a mão aí, vamos rezar, pedi para São José. Mas eu só lembro do café mesmo, que ele pagou. O café eu lembro. O professor fez uma oração e pediu a intercessão de São José. A gente se emocionou, o senhor falou assim para ela, calma filha, se for menina, escolhe o nome, se for menina, José Miguel. O senhor lembra disso? Falei, não lembro, eu lembro do café. Fica chateado. Pois é, mas a gente veio agradecer. Ela barrigudinha, está de seis meses, entrando no sexto mês do José Miguel. Criai ânimo, é o vosso Deus, e ele vem através de São José. Não vem? Vem. Vem através de Nossa Senhora, vem através da intercessão dos santos e santas. Por isso, irmãos, as devoções são tão bonitas, são tão sagradas, por isso, as devoções são tão importantes na nossa vida. Porque se a gente pode rezar um pelo outro, Nossa Senhora não pode por nós? Se a gente pode rezar um pelo outro, São José não pode por nós? Claro que pode. Não é? Por esses dias, uma mulher, uma moça, também, tinha um câncer de seio, em casa, assistindo, foi fazer os exames, sumiu o câncer no seio? Vem pela Eucaristia, vem pela palavra, vem pela comunidade, vem através de São José, vem através de Nossa Senhora. Acredito que todo mundo aqui tem alguma história com Nossa Senhora. Não é? tem alguma graça, gracinha, graçona, não importa, Nossa Senhora é chique demais, ela é imbatível. E o próprio São José sabe disso. São José sabe que por mais que ele corra, ele é sempre o segundo lugar. Ninguém ganha de Nossa Senhora. E vem, criai ânimo, vosso Deus, vem, está conosco. E no que depender de nós, meus queridos, um pouco menos de multidão, um pouco mais de Jesus, mas tudo isso com fé e com expectativa. Você imaginou esse casal? Fala assim, ah, não vou lá no piquiri não. Deixa isso quieto, mulher, dois câncer, como é que vai engravidar? Não é pra nós. Não é? Imaginou, se pensa, incomodar o padre, ah, incomodar o santo, não é. Estava lá, sem o bebê, que está na barriga. A fé. E hoje, talvez seja um dia da gente pedir nessa ladainha que nós vamos rezar de Nossa Senhora daqui a pouquinho, como prece, que a nossa fé não morra. Às vezes sua vida de fato está difícil. Às vezes talvez eu no seu lugar já não tinha mais fé. Porque a gente não tem como avaliar a fé do outro, né? Eu não estou no seu lugar, você não está no meu. mas a nossa oração hoje, meus irmãos, entre tantas orações, também tem que ser essa. Nossa fé não pode morrer. Vocês sabem que eu gosto muito de futebol, né? Ah, quantas alegrias o meu Palmeiras já me deu. Às 49 do segundo tempo. Verdade, não é? Já teve dia, gente, de eu ir dormir bravo. Eu vou ir dormir, falta só 10 minutos, não vou ficar assistindo isso aqui. e no outro dia eu acordo e virou o jogo. Mas muito nervoso, eu já passei também, no último minuto. A fé é a mesma coisa, sabe? Às vezes você vai olhando a sua vida, você fala assim, é tanto tempo que eu rezo, é tanto tempo que eu peço, já está nos 40 minutos do segundo tempo já, não tem mais o que fazer aqui não. Vou dormir. Dorme não. Semana que passou, né? A gente não celebrou Santa Mônica e Santo Agostinho. Ai, 30 anos rezando para esse miserável, seu padre. Eu, ó, lavo as minhas mãos. Se ele quer, ele quer. Se ele não quer, eu também não vou fazer mais nada. E você imaginou se Santa Mônica fala assim, já faz 29 anos que eu rezo para esse miserável. Só faltava um. Por isso, meus irmãos, vamos pedir hoje que pelas mãos de Maria o Senhor renove nossa fé, nosso ânimo. Deus pode todas as coisas. E para que no toque de Jesus a gente continue fazendo o bem em todas as coisas que a gente tem que fazer na vida que Deus confia a nós. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso. Pai Todo-Poderoso.